Eu sugiro ao governador que tem duas pessoas que são preparadas para ser secretário, porque conhecem a estrutura, vai da cadeira de secretário até os terceirizados, que é você, são pessoas que conhecem a estrutura da secretaria, que conseguem permear na verticalização, indo desde os coordenadores até os terceirizados, conhecem profundamente as áreas de hospitais, porque senão nós vamos continuar substituindo secretário de saúde, vai ser quatro, cinco por ano e não vai resolver essa questão de saúde. Eu fiquei até emocionado aqui, porque vindo do presidente da COF, uma referência dessa, eu ganhei meu mandato, porque ser indicado por ele a ser secretário de saúde, é porque realmente eu devo estar fazendo algo de bom. Mas obrigado, viu, deputado.